Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 11 de julho, e hoje a Igreja celebra o grande santo São Bento Abade, que nasceu no ano 480 em Núrcia, na Itália, não encontrado sua realização pessoal na filosofia e na retórica, retirou-se para as montanhas, levando uma vida cética. São Bento não foi sacerdote nem bispo e nem papa, atraiu muitos discípulos, com os quais organizou 12 pequenas comunidades monásticas em Monte Cassino, na Itália, fundou o célebre mosteiro, onde escreveu sua famosa regra monástica com a máxima, ora et labora, ou seja, orar e trabalhar. São Bento morreu no ano 547 e foi canonizado no ano 1220. Em outubro de 1964, o papa Paulo VI, que também hoje é santo, declarou São Bento padroeiro da Europa. A palavra abade vem de abadia, é um local onde se acolhe os religiosos, os monges ou monjas. E proclamou São Bento, o padroeiro da Europa, justamente dado a sua perspicácia em evangelizar através dos mosteiros. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 10, os versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhe numa cidade, saudai-a, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade, eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Pois bem, caros irmãos e irmãs. No evangelho de hoje, Jesus cura os doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos e dá esse poder aos doze. Que Jesus enviou e deu o mesmo poder de milagre que ele tinha para com os seus discípulos. Esses dons extraordinários ajudavam as pessoas daquele tempo e nos ajudam a perceber a presença do poder de Deus que nos salva. Em geral, não dispomos desses dons extraordinários. Temos, porém, o mais importante, ou seja, unido a Jesus, participamos de seu poder divino para ajudar a salvar a todos. Continuamos o discurso de ontem e a sua força narrativa nos lança na órbita da forma e do estilo e do critério fundamental do agir missionário. A comunidade de Mateus compreende que o chamado a anunciar Jesus de Nazaré e a proclamar o reino implantava e levava a assumir um modo de vida itinerante, como o cenário do sócio religioso, da conformação da própria identidade e a renúncia a toda pretensão de poder e o consumo desmedido, como o eixo de liberdade missionária e pertença a Jesus. No entanto, irmãos e irmãs, o critério constituía a prática missionária era o acontecimento gratuito da palavra de Deus na vida do povo que se tornava comunidade fraterna e era convidado a criar cenário de vida desejados por, pelo próprio Deus. Que o modo de agir missionário das primeiras comunidades cristãs nos possibilitem viver em constante desinstalação mental, cultural, espiritual e habilitar de modo salvaguardar a qualidade de vida dos indivíduos, das comunidades e das futuras gerações. Pois bem, irmãos e irmãs, O evangelho de hoje nos retoma um pouco a importância da vivência vocacional Todos nós, cristãos batizados, somos convocados pela palavra de Deus a sermos missionários Não é somente os sacerdotes, os religiosos e religiosas que cumprem esta missão Eles, por dever de Deus a sermos missionários Vamos, portanto, pedir a Jesus, a Deus, essa grande graça, esse dom que recebemos no batismo Prossigamos orando pelos nossos irmãos como fazemos os enfermos Pelos irmãos vítimas de tanta violência nesse mundo Pela paz no mundo, pela paz nas famílias Para que nós possamos, de fato, implantando desse modo o reino de Deus na nossa vida E que desça sobre todos e cada um de nós A benção de Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém